Agora segura a emoção, gente, pois chegou mais uma vez a quinta-feira com a Hora do Memória Nacional. É esse quadro que surgiu da nossa vontade, da nossa vocação em relembrar grandes nomes da dramaturgia brasileira. E também apresentar quem já nos deixou para as novas gerações. Então você que não o conhecia, e pra você que sempre o lembra bem, é a vez de Miguel Falabella contar a trajetória de um ator na sua plenitude. Protagonista de cenas inesquecíveis na TV, no teatro e no cinema. Senhoras e senhores, Paulo Altran. Olha, não se espantem muito, que eu estou muito bonitinho agora, essa maquiagem é para eu ficar mais bonito ainda. Mas tudo isso que parece sacrifício, não é, é uma delícia. É efetivamente uma paixão. Um advogado de sucesso que fazia teatro amador por hobby. Um carioca de nascimento que virou paulista por opção. Um ator de teatro. O teatro, ele só acontece naquele exato momento. E o espectador sabe que aquele espetáculo está sendo feito só pra ele, naquele momento. Um ator de teatro que compartilhou seu talento com o público do cinema e da televisão. Paulo Altran trocou em definitivo o escritório de direito pelo palco, graças à pressão de Tônia Carreiro, com quem encenou Um Deus Dormiu Lá em Casa. E já de cara, os dois novatos levaram todos os prêmios de teatro de 1949. Nesse tempo era muito bom ator, agora eu não sei mais. Era lindo. Lindo, né? Tinha coxas maravilhosas. Coxas maravilhosas. Nos anos que se seguiram, Paulo Altran encenou quase todos os gêneros de peças, textos clássicos, comédias, dramas, tragédias e até musicais. O que, pra quem se dizia um desafinado crônico, era uma coragem e tanto. A minha vaidade é representar cada vez melhor. Me esforçar pra ser cada vez um melhor ator. A carreira vitoriosa nos palcos incluiu trabalhos como tradutor, produtor e diretor. Um talento desbravador que venceu preconceitos da época. Nos anos 60, muitos cineastas diziam que as interpretações dos atores eram muito exageradas. Terra em Transe, de 1967, mostrou que estavam todos errados. Eternas, perenes, imutáveis, infinitas. Paulo Altran não fez muitas novelas, mas cada atuação foi primorosa. Seu papel em Pai a Eurói, de 1979, fez tanto sucesso que o Senhor dos Palcos teve novos convites para a TV. Eu te proíbo, terminantemente, de andar bancando umas calzones aí, envergonhando a gente. Desde que chegou o sorriso, chateação em cima de chateação. E quem não se encantou pelo menos uma vez na vida com o antológico pastelão de Paulo com Fernanda Montenegro em Guerra dos Sexos, de 1983? Esteja à vontade. Eu acho que é realmente inevitável, não é? O senhor sabe que isto aqui não vai ficar assim. Como a senhora desejava. Despoio. A química entre esses mestres no ar era contagiante. O público se deliciava com cada cena daquela primeira versão da trama. Foi um verdadeiro espanto, porque eu soube que a Primalda Miranda tinha-se internado numa clínica na Suíça e havia emagrecido apenas 130 quilos. Mas restou esta beleza toda, esta beleza toda, esta beleza toda. O curioso é que Paulo e Fernanda nunca foram parceiros no palco, apenas na TV. Sua terceira e última novela foi Sassaricando, de 1987. Abram o sorriso para o impagável Aparício Varela. Eu agora quero passar o resto da minha vida Sassaricando. E com dois S, que é muito mais divertido. O incansável ator fez vários programas na Globo. Alguns voltados para grandes nomes da literatura brasileira, como o Projeto Aplauso, no fim dos anos 70. A primeira onça que eu vi e não matei foi Maria Maria. Eu dormi aqui perto, no lecrimzinho no mato, junto a um foguinho que eu acendi. Quando foi de madrugada, ela veio me acordar. Estava me cheirando. Pensei, agora estava morto. Ela sabia que meu coração estava ali. Mas não. Ela só carcava de leve, com a mão, afofada com a outra. De sosoca. Queria me acordar. Sua indiscutível veia cômica também foi aproveitada nos humorísticos como Vivo Gordo, em 81, ao lado da eterna amiga Tônia Carreira. São apenas pecadinhos. Mas há pecados graves, não há? Sim, da luxúria. Luxúria, nunca. Nunca. O amor de Deus, nunca. 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 Mas o amor, o amor, o que é que... O amor não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Amém. Paulo Tran sempre fez questão de valorizar os novos talentos. Rodrigo Santoro foi um dos jovens atores elogiados publicamente por ele. Os dois contracenaram na minissérie Ilda Furacão. Como é que é o novo padre? Eu preferi sair antes dele chegar. Deus que me perdoe, mas eu não tenho nervos para ir ver um outro padre subindo no altar da minha santana e se dirigindo ao meu rebanho. Paulo, que chegou a ser criticado por sua voz no início da carreira, era um cavaleiro com uma dicção perfeita e profundo respeito pelas palavras. E pela vida, costumava dizer que a grande magia de viver é saber que há um fim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas. Eu vi. O último trabalho dele em TV foi uma participação na minissérie Um Só Coração, de 2004. E com uma fala feita sob medida para os dois companheiros de longa data, Tônia Carreiro e Paulo Tran. Eu sei, mas aquele é o Paulo Tran. Você sabe que eu assisti. No teatro Copacabana, ele estava fazendo a margem da vida. Meu Deus, era fascinante. Eu logo vi aquele vai ser o maior ator brasileiro. Será? Mas o senhor dos palcos não teve um fim. Paulo Tran viverá para sempre nas lembranças de seus colegas de profissão e do público. Com um legado artístico impecável, Paulo Tran segue por aqui. Brilhando, sempre brilhando, na nossa memória nacional. Sempre vou lembrar... Desde que dá alegria de viver dele. Onde você estiver, seu lugar está vazio, seu lugar nunca vai ser ocupado. E você faz definitivamente falta, Paulo. Muita falta na nossa vida. Tem uma hora que é hora de ir. Então é melhor assim. Sair de cena na hora certa. Como no teatro. Onde você estiver, seu lugar está vazio, 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 A CIDADE NO BRASIL